Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Deus abençoe você e também a sua família. Nós vamos ler mais um relato. Vamos ler de pessoas que estamos enviando, pessoas de dentro da instituição, das instituições, pessoas que estão cansadas de serem humilhadas, de serem massacradas por esse sistema tão podre e tão corrupto que é o sistema religioso. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou o ex-pastor deste sistema. Estive lá dentro por mais de 20 anos. E durante 5 anos eu estive como pastor desse sistema. Tá bom? E aqui temos contado o que vivemos e o que muitas pessoas viveram e vivem até hoje. Pessoas que ainda estão no sistema. Eu peço a você que está chegando agora que clique no gostei, se inscreva no canal, ative as suas notificações para que quando nós estivermos postando um vídeo, lançando um vídeo no YouTube, o YouTube venha te avisar. Tá bom? E interaja também aqui. Já, já, no meio do vídeo ou lá no final, eu vou dizer algo para você escrever aqui. E sempre vai ser assim, quando eu lembrar. Por quê? Talvez a pessoa não tenha nada, ela não tenha nada para comentar, não tenha nada para comentar, então você vai comentar aquilo que eu falar. Você vai colocar ali uma hashtag, hashtag não sei o quê, como eu fiz nos últimos dois vídeos, hashtag Crivella preso, hashtag Edir Macedo está doente. Tá? Que daí eu vou lá e vou dar um coraçãozinho para vocês. Tá bom? E você fazendo isso, você não tem nada para comentar, você comenta isso. Comenta isso que você vai estar interagindo, ajudando ali no algoritmo do YouTube. O YouTube vai entender que você está interagindo e vai estar fazendo com que o canal seja propagado para mais pessoas. Tá? Se cada um que assistir aqui comentar alguma coisa, um ponto, uma vírgula, alguma coisa, o YouTube vai entender isso também. Tá bom? Então, vamos ao vídeo de hoje. E você que ainda não me enviou o seu relato, envie para o rederock2013 arroba gmail.com Tá certo? Eu terei o imenso prazer em estar lendo. Se eu demorar para ler esse teu e-mail, uma hora eu vou ler. Tá? Uma hora eu vou ler. Eu peço desculpas porque às vezes vêm e-mails factuais com fatos ali do momento e a gente tem que fazer os vídeos. Iremos continuar assim. E na medida do possível, estaremos lendo o seu relato. Tá bom? Hoje vamos falar sobre os solteiros, pastores solteiros, né? Na instituição. Eu fui um pastor solteiro. Apesar de ficar pouco ou pouquíssimo tempo como auxiliar de pastor, eu sempre assumi as filiais da Universal, sempre assumi e sempre tive responsabilidade com obreiros e responsabilidade de estar pegando meios, crescendo financeiramente as filiais, sempre sendo cobrados por isso, cobrado nessa parte. Nunca fui cobrado por outra coisa, a não ser crescimento financeiro. Nunca fui cobrado por encher a igreja, mostrar para as pessoas ou para o bispo que o povo está sendo curado, abençoado. Não, nunca fui cobrado por isso. Sempre fui cobrado pelas ofertas, pela arrecadação da fogueira santa, pela arrecadação de dízimos, enfim, tudo. A cobrança era só financeira. Quando vinha alguma coisa para vender, eu era cobrado por isso. Era cobrado pelo jornal, que se eu não pagasse, eu perdia a instituição que eu estava, voltava a ser auxiliar. Se eu não pegasse o mês, eu era cobrado. Então, o solteiro sofre muito. Além de morar, de certas vezes, certas instituições que a gente passa, mora de uma forma precária. Muitas vezes sem dinheiro, muitas vezes sem comida, porque não tem dinheiro, não tem comida, tu vai comer como? Porque éramos ensinados que não podíamos mexer em um real da oferta que o povo trazia, porque era o sangue do povo. Era o sangue do povo. Os bispos, o bispo Macedo, enfim, os bispos da cúpula, ou até mesmo os bispos, que estão em um patamar elevado, usavam o dinheiro para tudo. Usavam o dinheiro para tudo. Depois, com o passar do tempo, eu me lembro que vinha, eles queimavam muita miséria, queimavam miséria, queimavam miséria, quem lembra? Quem lembra? Quem lembra da miséria? Agora você vai escrever aqui, escreve ali, hashtag, eu queimei a miséria na Universal. Pessoal, hashtag, não é para te escrever hashtag. Eu vi uns comentários, a pessoa escreveu hashtag. Não, hashtag é aquele, aquele joguinho da velha, gente. Dois pontos para baixo, dois pontos para o lado, desculpa. E coloca ali, coloca tudo junto, não separa, tá bom? Coloca ali, hashtag, eu queimei a miséria na Universal. Tá bom? Comenta isso aqui. Então, as pessoas levavam um real. Quem lembra de um real? Moedas, um real de moedas, as moedas. O pastor juntava aquelas moedas todas para trocar por dinheiro. Só que, ao passar dos anos, o tempo dentro da instituição, a gente via que os pastores grandões, os regionais, os pastores que tinham mais conhecimento, usavam aquelas moedas para comprar comida, comprar lanche, né? E nós, nós estávamos lá começando, queríamos fazer a coisa certa, não aceitávamos pegar um real de moeda, porque era o sangue do povo. E depois, com o tempo passando, nós via que a liderança vive no luxo, e os auxiliares vivem passando fome, né? Passando fome. Tinha dinheiro dentro da instituição, mas não podia pegar, porque estava, era do povo. Quantas e quantas vezes eu fui dormir com fome? Fui dormir com a barriga vazia. Por quê? Porque não podia mexer no dinheiro do povo. Então, essa inocência que nós tínhamos, quando estávamos lá, né? E vou falar um pouquinho sobre os solteiros. É um relato curto. Solteiros abandonados. Olá, Marcelo. Por favor, não me identifique. Não divulgue o meu nome, nem o meu e-mail. A situação na Igreja Universal está cada vez mais precária. Já é notável. Repito, esse e-mail eu não li. Eu vi que faz um tempinho que ele mandou, e eu não li. Vou ler agora, junto com vocês, tá? Ele que está passando o tempo, eu vou ler. Já é notável a falta de interesse de jovens para fazer a obra no altar, pois os mesmos já estão notando o quão difícil e humilhante tem sido fazer a obra como pastor solteiro. A Igreja não se importa com os solteiros. Somos tratados como algo descartável. Ou você cresce, meu amigo. Ou você cresce, ou você não casa, ou você cresce financeiramente, ou você não recebe uma Igreja melhor, Igreja, uma filial, né? Uma filial melhor. Ou você cresce, meu amigo, ou tu não vai crescer na hierarquia da instituição. Cresce financeiramente. Quem é pastor sabe. Quem foi pastor sabe do que eu estou falando. Né? Então, os solteiros, eles são tratados como algo descartável. É só cobrança para crescer a Igreja, para pegar o mês. O que eu estou falando? O que eu estou falando? Tá? O que eu estou falando aqui? É... Mais no que diz respeito a namoro, noivado e casamento, nem tocam no assunto. Sabe quando vão tocar no assunto? Arrebenta. Arrebenta, meu amigo. Meu caro, arrebenta ali. Arrebenta com o povo e pega o dinheiro deles. Tudo que você vai ver que você vai ser chamado para casar, para namorar. O teu bispo vai chamar e vai falar assim, ó, ô fulano, ô Pedro, ô João, tá namorando já? Não, não tô namorando não, bispo. Pô, bispo, eu tô namorando não. Não tô. Então prepara aí, procura alguém para te namorar. Daqui a pouco vamos liberar o teu namoro. Daqui a pouco vamos liberar o teu namoro. Tem que casar, cara, tem que casar. Mas por quê? Blim, 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 blim. Hã? Porque o cofre tá enchendo. Porque o pastor, o auxiliar, no caso, tá mostrando o trabalho. Né? Então, a cobrança, como diz o auxiliar aqui, é pra crescer financeiramente. Pastores com 3, 4 anos de obra, ainda não tiveram o seu namoro liberado. Sabe por quê, meu amigo? Money, business, business of business, grana. Eles não, não arrecadam bem, não são bem vistos pela cúpula, pela direção, não adianta. Um funcionário que não dá lucro é mandado embora. É tratado como mais um. Né? Chega a ser desgastante fazer de tudo. Obedecer e o mínimo que a igreja poderia fazer por nós, eles não fazem. Eles não fazem porque vocês têm que arrebentar financeiramente. Será que não acordaram? Não viram isso ainda? Vocês não estão sendo vistos por quê? Vocês não crescem financeiramente. Cresça, arrebente Nova Fogueira Santa para ver. Arrebente. Quando eu digo arrebente, aqui, né? Me lembro de quando saiu o auxílio, todos os solteiros foram obrigados a se cadastrarem para ter os 600 reais cortados da ajuda e ainda assim as despesas serem cobradas da igreja da igreja que o pastor toma conta. Normalmente, como se ele tivesse recebido a ajuda completa. Oro a Deus para que mude a liderança da igreja e o que envia o Moisés para libertar os pastores solteiros dessa escravidão. que Deus abençoe vocês. Continue. Meu amigo, você ora a Deus para mudar a direção da instituição. Ora a Deus para mudar você, cara. Ora a Deus para mudar você. O que que a Bíblia diz? Sai dela, povo meu, para que não vos contamineis com o pecado dela. Quer dizer, pode enviar quem for. Pode botar você lá. que não vai dar certo. Sabe por que não vai dar certo? Porque a liderança é podre. Você vai seguir a ordem de quem? Você não vai fazer a tua vontade. Você não vai fazer a tua vontade. Pode enviar quem... Não adianta fazer reforma na igreja. Não adianta na igreja. Não adianta. Você tem que sair. Você nunca vai mudar. Se você ler as escrituras, você vai ver que quando abrem, institucionalizam, criam CNPJ para alguma coisa, vira comércio. Cristo nunca mandou abrir igreja. Cristo nunca mandou abrir um lugar. Ele disse ide e pregar o evangelho. Ele não disse ide e abra uma igreja. Já repito aqui, já falei várias vezes. Como diz um amigo meu, bobo e nome de igreja tem tudo quanto é lugar. Nome de igreja por quê? Sabem que dá lucro. Não adianta. Enquanto vocês, pastor, tiverem esse pensamento, vamos reformar a igreja. Manda um libertador. Liberta-nos. Caia na real. Nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Vocês têm é que sair deste lugar. Enquanto há tempo. Auxiliar, enquanto há tempo. Porque pode ser que não haja mais tempo e você fique 20, 30 anos aí sem estudo, sem uma profissão, sem nada. Quando você sair, você vai fazer o quê? Como eles mesmo querem, vender limão na feira. Infelizmente, essa é a vida daqueles que não tomam atitude. Tá bom? Tá aí mais um vídeo, então comente aqui embaixo. Hashtag eu queimei a miséria na Universal. Comente aqui embaixo. Tá bom? Que eu vou dar um coraçãozinho pra você. Tá certo? É uma maneira de vocês também estarem interagindo com o canal. Deus abençoe você. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva e nos ajude aí. Tá bom? Nos ajude no compartilhamento. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho